Música Olá, a paz do Senhor! Estamos começando mais um programa Ponto de Partida O programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova E hoje o nosso programa, como sempre, trazendo matérias interessantes, matérias importantes Nós vamos estar mostrando a segunda parte do grande congresso que aconteceu ali na cidade de Caldas Novas Vila Nova se fez presente, o Ministério Vila Nova esteve lá, trabalhando bastante Um grande congresso que estava ali comemorando o centenário das igrejas Assembleia de Deus E aconteceu, no mês de junho, uma grande conferência missionária aqui na nossa igreja-sede Realizada aí sob a direção e coordenação do Pastor Guilmar Fica aqui os nossos parabéns pelo grande trabalho realizado E você vai poder conferir, o programa Ponto de Partida esteve lá e vai estar trazendo uma matéria Algumas entrevistas que você não pode perder E no final, o momento mais esperado do nosso programa O momento da palavra, com o nosso Pastor Presidente, Pastor Jorge Branco de Gouveia Que também estará orando, abençoando você e a sua família Então é isso aí, não saia daí, porque o programa Ponto de Partida já está no ar GR5 Aqui você encontra tudo em um só lugar Atendimento totalmente personalizado ao seu dispor Temos a pronta entrega Perfis em alumínio Acessórios para esquadrias Ferramentas elétricas Fechaduras Chapas em alumínio para revestimento de fachadas em várias cores GR5 Televendas 62-3295-2222 Na Avenida Perimetral Norte, na Vila João Vaz Em Brasília, Esquia, Quadra 13, Conjunto 3, Lote 3 Telefone 61-2104-5300 Participe da Tarde da Vitória, todas as quartas-feiras, às 15 horas Na sede da Assembleia Deus do Ministério Vila Nova Olá você, ouvinte do programa Ponto de Partida Estamos aqui para convidar você e toda a sua família Para participar conosco em todas as quartas-feiras No Templo Sede da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova Da Tarde da Vitória Venha, Deus tem uma bênção para você Cepego, Seminário Pentecostal de Goiás Olá, sou o pastor Edmar Oliveira E vim nessa oportunidade de fazer para você um grande convite Convidar você a estar conosco Para fazer a teologia no Seminário Pentecostal de Goiás, Cepego Eu tenho certeza que se você vier estar conosco Você vai aprender muito a respeito da palavra do Senhor Venha fazer seminário conosco aqui no Cepego Cursos de Educação Cristã Bacharel em Teologia e Misciologia Trabalhamos com cursos à distância Ótimo quadro de professores Salas adequadas Didática apropriada Intercâmbio cultural Aulas ministradas às segundas, quartas, quintas e sextas Nos turnos matutino e noturno Cepego Seminário Pentecostal de Goiás Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova Não posso ficar calado Não posso ficar de mãos atadas Com tantos votos comprados Cartas marcadas Bem, queridos, do programa Ponto de Partido Nós estamos aqui agora com o pastor José Gouveia Que é primeiro vice-presidente do Ministério de Vila Nova E sua esposa, Simone Gouveia Que é superintendente de senhoras do Ministério de Vila Nova Hoje marcando presença aqui Vamos primeiro falar com a Simone Esse trabalho abençoado Vendo aqui mais de 5 mil mulheres Marcando presença Vocês fazendo parte desse trabalho também Um grande número de mulheres do Ministério de Vila Nova E claro, as mulheres são de parabéns por esse períssimo trabalho Claro, nós estamos muito felizes Por poder participar aqui deste grande congresso Sei aí que o esforço valeu a pena Muitas mulheres do Ministério de Vila Nova Nós estamos aí trabalhando Tanto eu com toda a liderança Para trazer o maior número possível Porque aqui as mulheres são edificadas Aqui a gente aprende a palavra do senhor As mulheres voltam para casa aí com nova força Para poder trabalhar para o senhor Passou José O congresso é de mulheres Mas vendo aqui um grande número de pastores Principalmente pastores e presidentes Acompanhando as suas esposas Isso é importante O apoio dos pastores Ao trabalho das irmãs Que venha a ser esse sucesso Abençoado do Estado todo Marcando presença Na realidade parando o Caldas Novas Por um trabalho tão abençoado E claro isso Com o apoio dos seus pastores E seus esposos É verdade Nós que somos pastores Estamos aqui participando Desse grande evento Com as mulheres Um trabalho da nossa convenção estadual Pastor Aides Pastora Neuza Que são os Os Deliazadores Desse trabalho Então para nós é uma alegria Poder participar E hoje Nós estamos aqui em Caldas Nova Um número muito grande De mulheres Pastores também do nosso Ministério Que está participando Desse grande evento Nós temos algumas igrejas Aqui em Caldas Nova Estamos participando Uma festa bonita Como vocês disseram Realmente parou Caldas Nova O segmento evangélico Da Assembleia de Deus Está aqui em Caldas Nova Prestigiando Esse grande evento Dessas mulheres Mulheres guerreiras Mulheres que realmente Têm trabalhado Servido a Deus E feito Aquilo que é melhor Para a sociedade Em prol da família E esse congresso Fala da família E nós estamos Celebrando aqui As famílias Famílias Do povo de Deus Então para nós É uma alegria Participar Neste grande congresso Se Deus quiser O ano que vem Vamos participar Também Novamente Desse grande evento Que é o Congresso Das Mulheres Do Estado de Goiás Como é difícil Voltar E encarar Bem, nós temos Que louvar a Deus Porque esse congresso Superou a todos os outros A presença do pastor Manuel Ferreira Bispo Eirene Os preletores Cantores E a multidão Que aqui compareceu Caldas Nova Foi impactada Pela presença Dessas mulheres Isso mostra que a igreja Vem crescendo cada vez mais E esse congresso Pouca cidade pode hospedá-lo Tamanha sua dimensão Deus abençoe ainda mais O nosso trabalho Nós estamos Tremendamente realizados E surpresos Com tudo que Deus tem feito Nessa cidade E realmente Superou as expectativas Mas o nosso Deus É grande mesmo E o que vem dele Sempre nos surpreende Porque Jesus sempre Nos surpreende Para mais E eu estou muito feliz E sei que o mover de Deus Está sendo grande Nesses dias E até no domingo Nós vamos ver O mover de Deus Muito grande ainda Nesta cidade Eu compareço aqui Com muita alegria Esse é o maior Movimento e evento De mulheres Do estado de Goiás E é bom que se diga E que deixe claro Que é de mulheres Eu nem especifiquei Que é de mulheres evangélicas Esse é o maior evento De mulheres do estado de Goiás E evidentemente Que é um movimento De mulheres evangélicas Mulheres assembleianas Mas não existe em Goiás Nenhum evento Que era seja de mulheres evangélicas Ou não Maior do que este As mulheres E isso significa Que as mulheres Estão participando Cada vez Cada vez mais Ativamente Do reino de Deus Da atividade da igreja Elas estão envolvidas Na obra ministerial E isso é muito bom Realmente foi um acontecimento histórico Além de estarmos comemorando O 28º Congresso E senhoras Ainda estamos também Ainda Nos festejos Do centenário Das Assembleias de Deus do Brasil Foram motivos De grande alegria Mensagem Louvores gloriosos E eu tenho certeza Que grandes resultados Estarão aí Para a próxima geração Que saia dos 200 anos Santo, santo Eu sinto Poderoso Santo Somente O seu nome Olá Que bom ter você novamente Conosco Nos celebrando a vida Em família E vamos continuar Refletindo sobre a vida De Agar Uma escrava egípcia Que encontramos a sua história Desta vez No capítulo 21 De Gênesis Agar Havia sido Enviada ao deserto E estando lá grávida Encontrou com o anjo Do Senhor Que lhe ordenou Que voltasse Para a sua dona Sarai E quando ela voltou Para Sara Teve o seu filho Que era descendente De Abraão Conforme a promessa Do anjo do Senhor Que o filho Ismael Seria pai De uma grande nação E este povo Filho de Ismael É o povo árabe Quando nasceu O filho de Sara Isaac Os dois começaram A ter problemas Os dois filhos E Sara Mandou que Agar Fosse enviada Novamente ao deserto Para morrer ali Com seu filho Ela foi embora E quando viu Que a água Já havia acabado Pensou que o seu filho Ia morrer Deixou Deixou Guardado Debaixo de uma árvore Foi para longe Para não ver O seu filho Morrer de fome E de sede Lá o anjo Novamente Falou com Agar E disse para ela Não ter medo Porque o seu filho Não morreria Dele nasceria Uma grande nação E então Guardou O filho De Agar E os dois Puderam ver Um poço De onde tiraram água E conseguiram Completar a sua viagem Essa palavra Nos diz O quanto Deus tem cuidado Conosco Ele sempre está Atento ao nosso Sofrimento Sempre está Atento às nossas Necessidades Quando clamamos A Ele Com todo O nosso coração Então vamos Confiar em Deus E deixar que Ele Haja por nós Sempre Porque Ele Sempre estará Ao nosso lado E até o próximo Programa Obrigada pela sua Participação GR5 Aqui você encontra Tudo em um só lugar Atendimento totalmente Personalizado ao seu dispor Temos a pronta entrega Perfis em alumínio Acessórios para esquadrias Ferramentas elétricas Fechaduras Chapas em alumínio Para revestimento de fachadas Em várias cores GR5 Televendas 62 3295 2222 Na Avenida Perimetral Norte Na Vila João Vaz Em Brasília Esquia Quadra 13 Conjunto 3 Lote 3 Telefone 61 2104 5300 Participe da Tarde da Vitória Todas as quartas-feiras Às 15 horas Na sede da Assembleia Deus Do Ministério Vila Nova Olá você ouvinte do programa Ponto de Partida Estamos aqui para convidar você E toda a sua família Para participar conosco Em todas as quartas-feiras No templo sede da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Da Tarde da Vitória Venha Deus tem uma bênção Para você Centro educacional em Lírio dos Vales A nossa missão é proporcionar ensino de qualidade dentro dos valores éticos, morais e espirituais, sendo um diferencial na sociedade. Rua 215, número 293, setor Leste Vila Nova, em Goiânia. Visite o nosso site www.escolalírio.com.br. Telefone 3261-4664. Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, contados, votos comprados, cartas marcadas, ofertas caladas, as portas... Antes do programa Ponto de Partida Estou aqui com o pastor Edivan Ele que é pastor, né? Pastor missionário Belém do Piauí, né? Juntamente com a sua esposa José Vamos participar aqui Dessa Décima quinta conferência Missionária aqui na Assembleia de Deus do Ministério de Vila Nova Você que tem contribuído com esse trabalho Um dos missionários que tem feito parte Desse trabalho da Assembleia de Deus do Ministério de Vila Nova Meu querido, nós Vimos assim que realmente É um trabalho muito abençoado Um trabalho maravilhoso Que nós pudemos participar E com certeza Deus te abençoado A igreja aqui de Assembleia de Deus de Vila Nova Porque nós vimos realmente o amor de Deus no coração dos irmãos Investindo na obra missionária E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar mais ainda essa igreja Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Só se minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Só se minha sede, Senhor Bem, estamos aqui dessa vez com o pastor Guilmar Vicencio Ele que é responsável pela supervivenção de missões aqui do Ministério de Vila Nova Pastor Guilmar, mais uma vez Com a conferência missionária 15ª realizada aqui na Assembleia de Deus do Ministério de Vila Nova E graças a Deus, uma bênção Graças a Deus Eu louvo a Deus pela realização da 15ª conferência missionária Como também a 9ª conferência em Mirim E creio e posso dizer que foi uma verdadeira bênção para todos nós Para a igreja do Senhor, para o campo de Vila Nova E com certeza nós estaremos progredindo Estaremos caminhando Estaremos cada vez mais procurando fazer o melhor para a obra de Deus Concernente ao que diz missões Sim, é sido um tempo muito especial para nós É a segunda vez que a gente regressa aqui E poder compartilhar a palavra do Senhor E sobretudo a visão missionária que é praticamente a essência da existência da igreja Uma igreja missionária é uma igreja que de verdade está dentro do projeto de Deus para ela E nesses dois dias em que estivemos falando aqui Acerca também da celebração do cinquentenário da igreja Culminando com a conferência missionária Ficou bastante claro o que Deus tratou conosco aqui durante esses dias Acerca de uma vida de excelência Deus deseja que sejamos servos excelentes Servos produtivos Servos que rompamos com a esterilidade espiritual Que muitas vezes nos encontramos De estarmos na igreja e participar E o Senhor nos chama a ser crentes que produzem A ser servos que de verdade marcam a diferença Servos que estão dispostos a pagar o preço E a fazer com que o reino de Deus possa ser estendido aos quatro cantos da terra Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou Vem um menino na Rússia olhar para o céu Olá, estamos de volta com o nosso Momento Saúde Hoje a nossa dica de saúde bucal vai para as nossas futuras mamães As gestantes Uma preocupação da gestante é saber se ela pode ou não se submeter ao tratamento odontológico Durante a gravidez Sim, ela pode Desde que haja uma recomendação específica Casos de apenas estética ou cosmética Nós preferimos aguardar o final da gestação Para tratar e cuidar dos dentes da futura mamãe Mas em casos onde há urgência e necessidade de tratamento O tratamento pode e deve ser feito Nós, profissionais, damos preferência para o segundo período O segundo trimestre da gravidez Embora, se houver uma necessidade Nos outros períodos também pode ser feita a intervenção Alguns cuidados especiais devem ser tomados Principalmente ao uso restrito de medicações Ao tipo de anestesia a ser tomada E ao tempo dos procedimentos a serem realizados Por isso, mamãe Se você está esperando o seu neném Quer cuidar da saúde dele e da sua Cuide da sua boca Preste bastante atenção na sua alimentação e na sua dieta Existe um mito de que a gravidez aumenta os problemas dentais Geralmente, a gravidez não provoca problemas na sua boca Problemas dentais O que provoca são as alterações de dietas E as mudanças comportamentais durante o período da gravidez Por isso, se você quiser manter a sua boca saudável E ter uma saúde garantida do seu futuro bebê Cuide da higiene da sua boca Regule a sua dieta Evite açúcares Evite substâncias pegajosas Cuide da alimentação Com muito cuidado Porque ela vai garantir a sua saúde A saúde do seu futuro neném Fique com Deus Até o nosso próximo momento de saúde O oferecimento COD Centro Auro Digestivo Fone 3941 5080 Rua 215 Setor Leste, Vila Nova Artesanas Comunicação Visual Banner, adesivos, fachadas, luminoso e pressão digital em geral Fone 32001 8788 Artesanas Comunicação Visual Chegamos ao momento mais importante do nosso programa O momento da palavra E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra direto ao seu coração Através desse grande homem de Deus Pastor Jorge Branco de Gouveia Que também estará orando, abençoando você e a sua família Palavra que transforma Queremos ler aqui Quando Paulo escrevendo A carta das Efésios 6 diz No demais irmão meu Fortalecei no Senhor E na força do seu poder É vestível toda a armadura de Deus Para que possais estar firme Contra as astutas e lá do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra as hostas espirituales da maldade Nos lugares celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir o dia mau E havendo feito tudo Ficar firme Nós sabemos que quando as pessoas Vai para uma guerra Ele usa um capacete Um colete A prova de bala E aqui Paulo fala Revestir-nos do Senhor Revestir de toda a força espiritual E para que Para que nós precisamos dessas armas? A Bíblia diz que as armas As armas da nossa milícia não são cardais Mas sim espirituais Elas são poderosas em Deus E quando Paulo disse Tomai a armadura de Deus Ele disse Porque nós não temos que lutar Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra os principados Como as hostes da maldade Como os príncipes das trevas E sabemos, meu amigo Quantas vidas Quantas vidas avanças Existem hoje na terra Quantas intrigas entre irmãos Até na igreja Por que? Nós não entendemos Que não é contra a carne Que nós temos que lutar Não é contra o irmão Que nós temos que lutar Nós temos que lutar Contra as hostes espirituais Da maldade Nos lugares celestiais Então, meus irmãos Nós precisamos revestir Para que sejamos vitoriosos Em todas as batalhas Que porventura Apareceram no nosso caminho Para que possamos Ser vitoriosos Sair na frente Disse Paulo E havendo vencido Ficar firme Nós, para ser firme Temos que batalhar Batalhar Temos que ter armas Para batalhar Temos que estar revestido Temos que estar com a força Do Senhor Porque quando nós temos a força Nós temos a visão Nós temos discernimento E sabemos Que nós podemos vencer o inimigo Mas com as armas espirituais Nós estando revestido Ele jamais terá poder Sobre a nossa vida Se você está tendo problema Se você está tendo dificuldade Procure as armas A arma da oração A arma da submissão A arma do poder Da palavra de Deus Você será mais do que vencedor Diante das batalhas Eu queira Lutar contra a carne Quando fala Lutar contra a carne O sangue É lutar Um contra o outro Muitas vezes Maldizando Murmurando Um contra o outro Não faça isto Seja um cristão Vitorioso Seja um soldado Vitorioso Seja um soldado Que sabe Batalhar Na hora certa E você será vencedor E você será vencedor E a Bíblia diz que nós seremos Mais do que vencedores Quando nós temos esse revestimento Da palavra de Deus Na nossa vida Que Deus te abençoe Se você estiver passando Por algum problema Saiba Que as armas espirituais Te dão força Para você vencer Qualquer tipo de batalha Que porventura Aparecer No seu caminho Senhor nosso Deus Eu peço a tua bênção Para aqueles que me ouviram Deus dê alegria Dê paz Dê discernimento Revestindo eles de poder Para que cada um Possa vencer as batalhas As lutas Que surgem Na nossa caminhada Senhor abençoa Essa família Que está sofrendo Essa família Que está perdendo os filhos Dê força para eles Ajudando a vencer Curando as enfermidades E a fazer Fazendo ser vitorioso Eu te peço Em nome de Jesus Amém Palavra que transforma Chegamos ao final De mais um programa Ponto de partida Como sempre Nós não podemos deixar Aqui de registrar Aquele abraço Dos nossos telespectadores Que tem sempre Nos acompanhado Nos assistido E hoje em especial Eu quero mandar Aqui um abraço Para o Paulo E para sua esposa Manolete E para sua filha Paola São membros Ali da nossa igreja Sede Tem trabalhado Ali na superintendência De louvor E hoje recebe O grande abraço Do nosso programa Ponto de partida E não podemos deixar Também de registrar Aqui um abraço Importante Ao querido Pastor Paulo Roberto E pastora Dulcinea Ali do bairro Cardoso Onde o pastor Josué O pastor presidente A diretoria da igreja Esteve participando De um grande banquete Oferecido por eles E aqui fica O nosso abraço Do programa Ponto de partida Para também a irmã Eva do bairro Cardoso Também E toda a igreja Do bairro Cardoso Receba o forte abraço O forte cumprimento Do nosso pastor Do nosso vice-pastor E do programa Ponto de partida E quero também mandar Um forte abraço Para a banda Inverso Ali da igreja Da nossa congregação No Palmito Todos os componentes Ali que estão Trabalhando Buscando ao Senhor Sendo instrumentos Nas mãos de Deus Que Deus abençoe A cada um de vocês Um forte abraço A vocês da banda Inverso E amanhã Pela manhã A nossa grande escola Bíblica dominical A partir das nove horas Às dezenove horas O nosso grande culto De louvor E adoração Você é convidado especial A estar participando Conosco Dos nossos trabalhos E agora Eu quero chamar A sua atenção Para um convite Muito especial Nessa próxima Quarta-feira Dia 27 de julho Às dezenove horas Nós estaremos Nos reunindo Aqui na nossa igreja Sede No nosso templo sede Para comemorar Mais um aniversário Do nosso vice-presidente Pastor Josué Gouveia Você é um convidado Especial Não falte Eu tenho certeza Que a sua presença Alegrará muito O nosso pastor Então fica aqui O nosso abraço O nosso convite E contamos Com a sua presença Esse convite É especial A você Que está nos assistindo Que está nos acompanhando E nós temos a certeza Que com a sua presença A festa ficará Ainda melhor Então é isso aí Que Deus abençoe E até o nosso próximo programa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto